Bom, meu nome é Romilson, neste vídeo aqui eu quero me dirigir a você que é católico e a você que é protestante, que é evangélico. O que eu vou estar mostrando aqui pra você é o seguinte, é uma coisa muito séria. Se você tiver seguindo essa doutrina que eu vou apresentar nesse estudo aqui agora, pode sair fora, sabe por quê? Porque senão você vai continuar debaixo de uma grande idolatria e de maldição. Então preste bastante atenção nesse estudo. Se você estiver praticando essa doutrina que eu vou estar mostrando aqui, se você estiver crendo dessa forma que eu vou mostrar aqui, você está debaixo de maldição e debaixo de uma grande idolatria. Você deve largar isso urgente. Então preste atenção. E eu vou estar falando nesse estudo sobre o mistério que está escrito na testa da prostituta que está registrado no livro de Apocalipse capítulo 17. Ali diz que tem uma mulher, uma prostituta, montada numa besta. E diz que na testa dessa mulher está escrito um nome. Mistério. A grande, a grande Babilônia. A mãe das prostituições e das abominações da terra. Então eu vou te mostrar o que significa esse mistério na testa dessa mulher. Antes de nós começarmos esse estudo, eu quero estar lendo aqui na concordância que é alguns versículos. E aí você depois olha na sua casa aí. Veja bem. No livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, diz assim. Falamos a sabedoria do Criador em mistério. Aposto Shaul falando. No livro de 1 Coríntios 15, 51, faz assim. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Efésios 6, 19 fala. Fazer conhecido o mistério do evangelho. Colossenses 1, 26. O mistério que estiver oculto desde o século. Então você pode ver que está falando a palavra mistério. Porém eu quero dizer para você que todas essas passagens que estão traduzidas erradas. A palavra que não é mistério. É segredo. Então quando Apóstolo Paulo fala ali. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Na verdade é. Eis que vos digo um segredo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A palavra não é mistério. A única vez nas escrituras que aparece a palavra mistério. É no 2 Tessalonicenses 2, 7. Onde fala do mistério e do erro. E a outra é Apocalipse 17, 5. Na testa da prostituta está escrito mistério. Então a palavra mistério só aparece nesses dois lugares. Só isso que eu queria deixar para você. Então todos os outros lugares que você encontrar na Bíblia. Todos os outros lugares que você encontrar na Bíblia. A palavra é segredo. Por que Romilson? Porque a palavra segredo é uma coisa que pode ser entendida. Depois de ser revelado você entende. Por isso no livro de Amósio diz que o eterno revela o seu segredo aos seus profetas. Já a palavra mistério não é dessa forma. A palavra mistério significa algo inexplicável. Algo incompreensível. Algo que não pode ser entendido. Ou seja, é uma confusão. Você não pode entender. Mistério você não pode entender. Quando você vê os que dizerem que o Criador é um Criador de mistério. Igual nas denominações. Fala Deus é Deus e mistério. O Criador é um Criador. Não. O Criador, ele tem segredos. E ele revela os seus segredos para os seus servos, os profetas. Então vamos lá. Apocalipse 17. Versículo 1 diz assim. Um dos sete anos da sete taça veio dizer-me. Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Então antes de nós começarmos esse estudo, eu quero te mostrar quem é essa prostituta. Aqui está dizendo que ela está assentada sobre muitas águas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. No versículo 9 ele diz assim. Aqui é necessária inteligência. Quem tem discernimento? A quem tem discernimento? As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Está dizendo que essa mulher está assentada sobre sete montes. No versículo 18 ele diz que essa mulher é uma cidade. Vamos escutar. Então que mulher é essa? Essa mulher é uma igreja. E ela é representada por uma cidade. Que cidade é essa, meu Deus? O Vaticano é a sede dessa igreja. Então o Vaticano, ele está assentado. Ele está edificado sobre sete montes. Se você olhar aí, você vai ver o nome dos montes aí na internet. É Esquilinal, Viminal, Capitolina. Esse é o nome dos montes onde o Vaticano está assentado. Então essa mulher, ela é representada por uma cidade. O Vaticano. Essa mulher é quem, meu Deus? É uma igreja. Que igreja é essa, meu Deus? A igreja católica. Ela é a prostituta do Apocalipse 17. Então veja bem. E diz aqui no versículo 1 que ela está assentada sobre muitas águas. No versículo 15, diz que águas são povos, multidões, nações e línguas. Ela está governando sobre esses povos. É a maior religião do mundo. É o catolicismo romano. Então essa mulher está assentada sobre muitos povos, multidões, nações e línguas. E o texto também diz que ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Auxa. Apocalipse 17, versículo 6. Diz que essa mulher está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Auxa. O que é isso, meu Deus? Isso aqui é a Inquisição. Quem já estudou no colégio sabe o que é a Inquisição. A Inquisição foi quando a igreja católica matou muitos mil crentes na fogueira. Matou jogando em cima de pau a pique. Colocava pontalete. Jogava as mulheres com a parte íntima em cima dos pontaletes. Derretia esteã e desprejava no ouvido dos crentes. Então a igreja católica matou muitos mil crentes na Inquisição. Por isso que diz que ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Auxa. Os santos ali são o apoio que ela deu para Adolf Hitler matar 6 milhões de judeus nas quebras de gases. E o texto também diz o que mais, meu Deus? O texto diz que ela tem na sua mão uma taça de ouro cheio de abominações. Você pode ver lá no Vaticano que eles levantam uma taça de ouro até hoje para poder beber lá aquele cálice dele. Então diz que dentro dessa taça de ouro, dentro desse cálice, esse cálice que representa o Evangelho. Dentro desse cálice está cheio de abominações. É o Evangelho que a igreja católica corrompeu com várias coisas do paganismo. Uma delas é que eu vou te mostrar aqui hoje. Então veja bem, o que mais, meu Deus? Diz também que ela está vestida de escarlate. Escarlite está vestida de escarlate. É a cor da roupa que os padres, os cardeais, os bispos de Roma usam. Está passando a tela e você vai vendo aí. Então veja bem, a cor das roupas que eles usam. Escarlite, vermelho. Então, aqui deu para você ver quem é essa mulher. Depois nós vamos fazer um vídeo aí mostrando mais detalhadamente que essa mulher aqui é o Vaticano. Diz que ela está vestida adornada de ouro, de pedras preciosas. O Vaticano é todo adornado de ouro. Até a taça onde o Papa bebe, o trono onde ele senta, tudo tem peças de ouro. O Vaticano é todo adornado de joias, de pedras preciosas. Então, essa mulher é quem, homens? Essa prostituta é a Igreja Católica. E aí diz o que, homens? Diz que na sua testa, na sua fronte, achava escrito-se o nome Mistério. A Grande Babilônia. A Mãe das Prostituições e das Abominações da Terra. Homens, que mistério é esse que está escrito na testa da prostituta? Aqui o mistério aqui, meu irmão. Aqui o mistério aqui. O mistério é a Santíssima Trindade, que não tem nada de Santíssima. É Demônica Trindade. Então, veja bem aí. Mistério. Está vendo? Se você for e perguntar para qualquer padre ou bispo da Igreja Católica, o que significa mistério? Ele vai falar, mistério é a Santíssima Trindade. Por quê? Porque esse é o dogma da Igreja Católica. Aqui está dizendo que, Santíssima Trindade, mistério central da fé da vida cristã. No Catecismo, quando a pessoa faz o Catecismo, ele aprende que a doutrina da Trindade é a base de todos os dogmas da Igreja Católica. É o seu principal dogma, a sua principal doutrina. Então, ela leva na mente, na mente, no entendimento, essa doutrina, a doutrina da Trindade. Então, a palavra mistério, mistério é a Trindade. Está vendo aí? É a Trindade. Então, veja bem. E o que mais, Márcio? Então, vamos lá. Aí, você pode ver o que eu falei. Eu falei que mistério significa o quê? Algo inexplicável. Algo que não se explica. Não tem explicação. Se você já viu alguém explicar a Trindade, como é que você vai explicar um Deus, um Deus triuno? Três Deuses em um só. Como é que você vai explicar? Você é um Deus com três cabeças? Como é que é isso? Ninguém explica a Trindade. Por quê? Porque é mistério. É bagunça. É confusão. Então, agora eu vou tirar aqui para você a palavra mistério. E vou escrever aqui agora. Presta atenção. Trindade. Vai ficar aqui agora. Agora descobriu que mistério significa Trindade. Trindade. Está aqui. Agora, presta atenção. Estava escrito na testa dela o nome. O nome. Trindade. A Grande Babilônia. Vamos ver o que significa Babilônia no dicionário. Babilônia significa isso aqui. Vou pôr aqui agora para você. Presta atenção. Confusão. A palavra Babilônia significa confusão. Na sua testa estava escrito o nome. Trindade. A grande confusão. A mãe das prostituições. O que é prostituições na Bíblia, homens? Pode abrir lá no livro de Ezequiel. Lá que você vai ver para todo lado ali. Oséias. Que toda vez que Israel adorava os ídolos. O Eterno diz que estava se prostituindo contra o Eterno. Então, o que é isso aqui, homens? Prostituições. É isso aqui. Idolatrias. Ó. Idolatrias. Ó. A mãe de todas as idolatrias. Ó. O nome. Trindade. A grande confusão. A mãe das idolatrias e das abominações da terra. Por que, homens? Que a Trindade é a mãe das abominações? Porque esse é o principal dogma dela. E a maior aberração que o Eterno já considerou em cima da terra é a Trindade. A Trindade começou lá na Torre de Babel. Lá naquela Babilônia, na Torre de Babel. Com Nihote, Semeramis e Tamuz. Ali começou a adorar-se uma Trindade. E essa Trindade, ela foi esparramando por todas as religiões. Lá nos Brahma, lá nos hindus. Lá tem Brahma, Jiva e Vigenu. Lá no Egito tem Isis, Horus e Osíris. Então, essa Trindade, ela foi se propagando. Foi se divulgando. A Trindade é a maior abominação que existe para o Eterno. É a maior idolatria. Adorando-se três deuses. Não é para adorar três deuses. É para adorar o Criador do Universo. Seu nome é Yaw. Então, presta atenção aqui agora. Então, veja bem. Yawksa, quando ele veio na terra, o Machia, o filho do Eterno, ele ensinou que o Eterno não é três. Eu vou começar a te mostrar agora. Agora nós vamos derrubar a doutrina da Trindade por terra. Presta atenção. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, senão nós vamos derrubar a Trindade por terra agora. Então, veja bem. Yawksa, quando veio na terra, o que ele ensinou? Os europeus falaram assim. Qual é o maior dos mandamentos? Aí Yawksa disse. Ouve, ó Israel. Yaw é um. E não existe outro além dele. Amarás a Yaw de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Onde mais está escrito isso mesmo? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Então, ali, lá de Deuteronômio também está escrito. Ouve. Quando fala assim, ouve, ó Israel. Você está dizendo, preste atenção, Israel. Para vocês entenderem. Ouve, ó Israel. Yaw é um. Ele não é três. Trindade é três. Ele está dizendo, Yaw é um. Mas aí aconteceu o que, homens? Aí veio os apóstolos. Os apóstolos da quantidade ao estudo. O que o apóstolo Saulo virou? Ele falou lá no livro de Timóteo. Timóteo, ele falou assim, A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Aí ele continuou dizendo, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens. E alcha o homem. Então ali ele falou assim, A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato. Não é só meio termo, não. É o conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade, João Wilson? De que há um só Criador, Yaw. E um só mediador entre esse Criador e os homens. E alcha o homem. Ele está mostrando que ele é homem. Ele não está mostrando que ele é Deus, não. Ele está dizendo, ele é homem. Um é homem. E esse homem é o mediador. E o outro é o Criador. Aquele lá sim. Você vai falar Deus aí. Mas é o Criador do Universo. E alvo. Então só que tem quantas pessoas aí, Romilson? Duas. Não existe três pessoas. Isso chama-se paganismo. Isso veio do catolicismo romano. Mas nós vamos ver isso aqui mais na frente. Calma aí. Então veja bem. Então quando foi que surgiu a doutrina da trindade, Romilson? A doutrina da trindade, se você pegar em qualquer dicionário aí, vai dizer assim, vai dizer assim, trindade. Em qualquer dicionário significa assim, observamos que a trindade significa divindade tríplice nas religiões paganas. Nas religiões paganas. Se você pegar um dicionário aí, e olhar, trindade significa divindade tríplice nas religiões paganas. E pesquisando na enciclopédia Barça, se você for em qualquer colégio e pegar na Barça, lá e olhar o que é trindade, lá vai dizer assim, a trindade é um dogma católico introduzido no concílio de Constantinopla no ano de 381, depois do Machia, pelo imperador Teodócio juntamente com o Papa São Damasco. O imperador Teodócio juntamente com o Papa São Damasco é que criou essa doutrina da trindade no concílio de Constantinopla. Quando, meus amigos? Em 381. Então, ali começou-se essa doutrina pagã, começou a ser ensinada. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que Mastil Lutero saiu de dentro da Igreja Católica, fundou a Igreja Luterana, depois veio a Batista, Preuteriana e foi vindo, foi vindo. Só que os pastores até hoje estão pregando essa doutrina, essa doutrina é da Igreja Católica. Por isso que no Apocalipse 17 diz que ela tem na mão uma taça cheio de abominações, cheio de idolatria, cheio de idolatria. E com esse vinho, ela embriagou todos os habitantes da Terra. Então, se você está embriagado com esse vinho, sai fora. Os pastores estão usando o vinho da Babilônia para poder te embriagar, ensinando para você a doutrina da trindade. A doutrina da trindade é pagã, é diabólica, veio por meio de Satanás. É por isso que lá no Apocalipse fala que Satanás, o falso profeta e o anticristo vai cuspir da sua boca três espíritos imundos, três, representando ali a trindade satã, que a trindade veio de Satanás, não existe trindade. Trindade é pagã. Pesquisa aí, Daniel, qualquer coisa que você vai ver que foi o Papa São Damasco, o Imperador Teodócio, que colocou no ano 13, isso é 81. Os apóstolos nunca pregou isso, nem eu acho. E nós vamos começar a derrubar isso agora. Agora eu vou começar a te mostrar que não existe trindade, dentro da escritura. Presta atenção. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, quero que você acompanhe comigo aí, você vai ver agora. capítulo 8, versículo 4, diz assim, por conseguinte a respeito do consumo das carnes emboladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro criador a não ser o criador único, se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só criador, o Pai. Presta um tempo, eu aposto a outra falando agora. Para nós, para nós, para nós quem? Para nós a igreja, para nós, para nós só existe um criador, o Pai. De quem tudo procede para o qual caminhamos, e um só rei, e ao Shumashia, porque em tudo existe pelo qual nós caminhamos para o Pai. Então ele falou assim, lá no mundo tem muitos deuses, muitos senhores, e na verdade lá tem mesmo, tudo falso, mas para nós a igreja só tem um criador do universo, o Pai. E um só rei, e ao Shumashia. Então não existe três pessoas, só duas pessoas. Se tivesse três, ele teria falado. Não existe também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da verdade. Então nós já começamos aqui agora, já começamos a derrubar essa doutrina maligna. Vai prestar atenção agora para você ver. Então veja bem, Lucas capítulo 9, a 5,48, ele diz assim, o Mashiachia, qualquer que recebe essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. E ao Shumashia está falando assim, quem me recebe, recebe também. Quem recebe uma criança, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe o Pai. Por que ele não virou e falou assim, recebe também o Espírito Santo? Não, não existe três, só duas pessoas. Olha o outro texto. 1 João capítulo 1, versículo 3, E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. E ao Shumashia. Então a comunhão é com quantas pessoas, não é mesmo? Duas, não três. 1 João 2,24, Permanecei no Filho, permanecei no Filho e no Pai. É para você permanecer no Filho e no Pai. Não é para você permanecer no Terceiro, não. 1 João 2,23, Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Cadê o Terceiro? Eu falo, quem confessa o Filho tem o Pai. Está entendendo? Então vamos lá. Apocalipse 14, versículo 1, Viu 144 mil que traziam na testa o Seu nome e o nome do Seu Pai. Mas cadê o nome do Terceiro? Isso não é três? Isso não é uma trindade? Não é Pai, Filho e Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a glória do Eterno. É o Seu poder. É a extensão da Sua divindade. O Eterno está sentado no trono. E por meio do Espírito dEle, Ele enche céus e terra. A própria palavra fala Espírito do Criador. Na sua Bíblia está Espírito de Deus. Espírito do Criador. O Espírito dEle. É uma extensão da sua divindade. Não é uma terceira pessoa. E isso chama-se paganismo, Trindade. É paganismo. Então os 144 mil traziam na sua testa o Seu nome e o nome do Seu Pai. E é interessante você observar no Apocalipse 14, que fala ali que os 144 mil foram arrebatados. Eles foram resgatados da terra, dentro da humanidade. Ali está falando do primeiro arrebatamento. Por que esses 144 mil vão ser os únicos que vão ser arrebatados, meu Deus? Porque são os únicos que conhecem quem é Iau e quem é Iauxa. Quando diz que o nome do Pai está na testa deles, está mostrando que eles conhecem quem é o Criador. E quando diz que o nome do Filho está na testa deles, diz que eles conhecem quem é o Filho. Então eles sabem distinguir quem é o Pai e quem é o Filho. O cristianismo não sabe distinguir nada. Diz que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tudo é a mesma coisa. Eles fazem uma confusão. Porque a palavra trindade é confusão pura. É algo inexplicável. Eles não conseguem explicar. Você vai lá no islamismo e fala Qual que é o seu Deus? Eles falam é Allah. Você vai no budismo e qual que é o seu Deus? Eles falam Buda. Todos os deuses pagãos sabem pronunciar o nome deles na sua religião. Mas o cristianismo, os crentes, não sabem distinguir quem é o Eterno, quem é o seu Filho. Porque eles estão seguindo essa doutrina maligna do catolicismo romano. Então é que diz aqui que no Apocalipse que os 144 mil eles vão ser arrebatados. Mas por que eles vão ser arrebatados? O texto diz que é porque eles não se contaminaram com mulheres. Que mulheres são essas, meus? Igrejas. Igrejas. Igrejas que pregam a doutrina da sua mãe, da igreja católica. Eles não se misturaram com a igreja. Eles não se contaminaram com as denominações evangélicas que pregam essa doutrina maligna. Esse Deus pagão. O Deus triuno. Então eles não se contaminaram com esse Deus. Eles não invocam esse Deus. Aí lá dizem Na sua boca não se achou mentira. O que é mentira ali? Invocar falso Deus. Toda Bíblia com rodapé quando você pesquisa lá no rodapé fala assim eles não invocam o nome dos ídolos. Então eles não invocam esse Deus pagão e nesse nome pagão Jesus. Eles invocam o nome original. Iausha. Na sua boca não se achou mentira. Eles são virgem. Por que virgem, meus? Porque eles não seguiram após um Deus falso. O Deus da igreja católica. A trindade. Eles seguiram após o Criador verdadeiro. Iaú. E ao seu filho Iausha. Iausha é o esposo da igreja. Eles não foram ao nome falso Jesus. Eles pregam o nome verdadeiro. Iausha. Por isso que diz que eles são virgem. Por isso que o apóstolo Paulo diz eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva e Eva foi após outro largou o seu marido Adão e foi após outro foi após a serpente eu tenho medo que vocês também sejam seduzidos e vão após outro. 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 11 versículo 2 e 3 a igreja foi após outro ela caiu lá no concílio de Nicéia. Muitos estão achando aí que a apostasia ainda vai vir. Estão lendo lá em 2 Tessalonicenses falando assim isso tem que acontecer primeiro tem que vir a apostasia para se revelar o filho da perdição. Meu amigo a apostasia começou lá no ano 381 lá surgiu a apostasia lá a igreja caiu ela caiu caiu igual Eva que era no jardim do Edo ela foi após um ídolo um ídolo Jesus Jesus é o ídolo da igreja católica é a oitava maravilha do mundo é um deus pagão tá entendendo? É Tamuz é o deus sol da Babilônia é o ostensório que os padres usam levantam esse é o Jesus que os crentes estão adorando é o Jesus da igreja católica um ídolo é difícil para você aceitar? Foi para mim também mas depois que o Eter me mostrou caiu por terra a Babilônia caiu por terra o deus pagão então ela a igreja caiu lá no concílio de Nicea em apostasia e a apostasia ela está até hoje agora o Eter está trazendo pessoas para trazer a palavra verdadeira a igreja é de Filadélfia porque guardasse a minha palavra eu te guardarei da hora da tribulação tá entendendo? Então veja bem não é na hora da tribulação é da hora da tribulação não vai guardar não é dentro da tribulação não vai levar para fora então veja bem e aqui diz o que mais então homens então esses 144 mil é que vão ser arrebatados se você pegar no capítulo 6 no versículo 5 fala que eles na sua boca não se acham mentira no versículo 6 fala assim via então outro anjo que voava no meio do céu cortou o céu com o evangelho eterno para anunciar os habitantes da terra todas as nações tribo povos e nações e línguas e ele dizia em alta voz temei ao criador e tributai-lhe glória pois chegou a hora do seu julgamento adorai aquele que fez os céus e a terra presta isso agora diz que na hora que aconteceu o arrebatamento dos 144 mil dos vencedores diz que vai vir um anjo cortando os céus e pregando o evangelho eterno o que é eterno? original um evangelho que não sofreu mutação que não sofreu fermento da igreja católica que não recebeu esse paganismo que anjo é esse? a palavra anjo significa mensageiro então quando fala no apocalipse é o anjo da igreja de Éfeso é o anjo da igreja de Filadélfia que está falando aos mensageiros daquela igreja são aqueles que traz a palavra do eterno eles são mensageiros esse anjo que são mensageiros que mensageiros é esse? Elias e Moisés Alial e Moisés eles vão pregar durante os três primeiros anos e meio da grande tribulação eles vão pregar o nome verdadeiro Yal e Yals então eles vão pregar o evangelho eterno e eles vão pregar o evangelho dizendo o que? adorai aquele que fez os céus e a terra não é aqueles não não é três que fez os céus e a terra não é um que fez os céus e a terra quem é ele? Yal como é que Yal fez? por meio de Yal tudo foi criado por intermédio dele Yal fez tudo por intermédio do seu filho ele fez tudo por meio de Yal por isso o livro de provérbios que Yal andava com ele Yal é a sabedoria do eterno e lá diz assim que ele era o seu construtor Yal era o seu construtor era o seu aluno algumas pessoas só falam o seu aluno porque o eterno fez tudo por meio dele provérbios capítulo 8 então veja bem vamos continuar destroçando essa trindade mostra que ela é pagã em provérbios 30 versículo 4 diz assim quem subiu ao céu e desceu quem amarrou as águas na sua roupa qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho se é que o sabes está dizendo quem fez todas as coisas provérbios 30 versículo 4 qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho se é que o sabes então quem criou tudo o eterno e quem estava com ele nessa construção o seu filho pois diz qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho cadê o nome do terceiro isso não é três não é uma trindade cadê o nome do terceiro porque que está falando quem criou todas as coisas qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho duas pessoas a babilônia está caindo a religião está caindo segura aí que o eterno vai arrancar essa religião de você e se é que você ainda tem se você não tem glórias ao eterno por isso mas se você tem a religião segura e com o eterno vai arrancar essa religião de dentro de você vai arrancar essa babilônia que o catolicismo romano impregnou em você você vai deixar de estar embriagado com o vinho dela porque os crentes estão embriagados está calambiando não consegue ver nada quando você fala com eles eles caem eles estão calambiando não conseguem ver a verdade mas aqui a igreja católica embriagou deu um vinho para eles bebe, 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 bebe eles bebeam do vinho dela e está embriagado então vamos lá Lucas 10, 22 e Alcha falou ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece quem é o pai senão o filho mas não é três? não é uma trindade? não é três em um? como é que o filho pode virar e falar ninguém conhece quem é o pai senão o filho e ninguém conhece quem é o filho senão o pai mas não é três? não era para o Espírito Santo conhecer o pai conhecer o filho também? por que o Espírito Santo não conhece o pai e por que ele diz que o Espírito Santo não conhece ele? ué, não estou entendendo mas não é três? não, aqui ele está mostrando que é só dois ele e o pai dele ele diz ninguém conhece quem é meu pai eu não sei e ninguém me conhece a não ser o meu pai então não tem três está descartado o terceiro não existe três vamos lá Apocalipse 6 versículo 16 ao que está sentado no trono sobre o trono e ao cordeiro seja dado o louvor a honra, a glória e o poder para todos sempre ué, mas o Espírito Santo não é digno de receber a honra, a glória e o louvor não? é só o cordeiro e o pai que está sentado no trono? e aliás cadê o outro trono do cordeiro? porque cadê o outro trono do Espírito Santo? porque eu já vi falando que o filho está sentado à destra fala do que ele está sentado cadê a outra? cadê o outro trono para o outro? esse não é três? hã? está caindo, né? por terra vamos lá então, irmãos quando você abre todas as epístolas romanos Coríntios Segunda Coríntios Gala você pode ver que a introdução do apóstolo Paulo ele fala assim o amor do Criador e a graça de Alcha estejam convosco o amor do Criador e a graça do Machi estejam convosco ele dando início nas epístolas dele ele sempre inicia elas falando isso mas de vez em quando aparece assim e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco então eu quero trazer para você que quando ele fala isso que ele fala comunhão do Espírito Santo não é do Espírito Santo não é a comunhão no Espírito Santo é no em vez de do é no por que no, irmãos? porque eu tenho comunhão com você e com outros irmãos no Espírito Santo eu tenho comunhão com o Pai com o Yalcha lá no céu é no Espírito Santo porque o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos ao Eterno oramos ao seu filho tá entendendo? então o Espírito Santo é a linha do telefone então nós temos comunhão no Espírito Santo mas não é porque ele é uma terceira pessoa não ok? vamos lá vamos continuar Mateus capítulo 28 diz assim índio por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura batizando fazendo elas de discípulo e batizando elas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo aquilo ali foi um monge da igreja católica que acrescentou não existe batismo feito no nome da trindade já deu um estudo falando sobre isso quando você pega uma bíblia igual essa aqui em Jerusalém que é uma bíblia católica que ela foi feita por católicos e protestantes ela foi feita por teólogos católicos e protestantes quando você pega uma bíblia dessa aqui no roda pé dela tá escrito assim no roda pé dela ela fala desse versículo de Mateus 28 sabe-se que no início a igreja primitiva batizava-se no nome do machia no nome do Filho do Eter mais tarde mudou-se para os títulos da trindade por que homens? porque não é nem nome eu te batizo em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo não é nome é títulos então a igreja primitiva nunca batizou no nome da trindade sim foi a igreja católica que fez pra prender você nesse Deus pagão aqui toda pessoa que foi batizada nesse Deus que foi selada com o Deus da igreja católica está selada o livro símbolos cristãos na página 26 e seguintes do Sinal da Cruz é o gesto mais familiar do cristão é o gesto pelo qual se toca a própria fronte e o coração verticalmente e os ombros horizontalmente acompanhado da bênção batismal que diz em nome do Pai do Filho do Espírito Santo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo como você bem sabe fazer, é claro portanto não vida simplesmente informar os outros que somos cristãos é um símbolo que marca a pessoa é um símbolo que marca a pessoa porque foi o machia ele fala assim por acaso foi eu que morri por vocês então você tem que ser batizado no nome de quem no nome de quem morreu por você quem morreu por você foi uma trindade ou foi o Filho do Eterno quem morreu por nós foi o Filho do Eterno então eu não tenho que ser emergido no nome do Filho do Eterno e alxa e alxa o machia tá entendendo então essa questão que caiu por terra Mateus 28 é acréscimo aí você vai virar assim mas lá no livro de 1 João capítulo 5 versículo 7 diz assim há três que dão testemunho no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo esses três são um meu irmão quando você pega uma Bíblia dessa aqui uma Bíblia dessa a Bíblia de Estudo Vida a Bíblia de Almeida a Bíblia de Jerusalém nessa Bíblia que tudo está escrito no rodapé esse versículo não consta nos manuscritos originais ele foi inserido ele foi acrescentado quem acrescentou a Igreja Católica para dar sustentação a essa doutrina maligna que ela acrescentou para dar sustentação a doutrina da trindade para poder prender os incautos quando você pega a Bíblia de Jerusalém ela nem existe esse versículo dentro do contexto dela ela lança fora e põe dentro dela não tem erro não e lá no rodapé está escrito assim o versículo que está o versículo 7 ele é acrescentado ela põe no rodapé ele é acréscimo tá entendendo então tudo está paganizado sai fora desse Deus triuno porque você está debaixo de idolatria pesada está debaixo de maldição trindade é maldição sai fora então veja bem vou pegar outras passagens aqui para nós entendermos então são várias passagens aí você aí os passos gostam de usar eu estou derrubando as passagens que eles gostam de usar eles gostam de usar Romanos 8.26 que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis vou estar lendo para você Romanos capítulo 8 versículo 26 diz assim está vendo aqui assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza pois não sabemos o que pedir como convém mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis está vendo aí aí eles vão fazer o Espírito Santo intercede só que eles não estavam vendo com o Espírito Santo aqui esse Espírito aqui aqui não está nem falando Espírito Santo não está falando Espírito esse Espírito aqui é o Espírito de Aux é o Espírito do Filho do Eterno por quê? porque nós recebemos o Espírito do Filho do Eterno dentro do nosso Espírito o Espírito de Aux o Espírito do Mashi está dentro do nosso Espírito aí no livro de Galatas diz que nós somos filhos e nós agora podemos clamar Abba Pai Abba Pai nós chamamos o Eterno de Pai porque o Espírito do Filho está dentro de nós isso está escrito no livro de Galatas diz que ele nos deu o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai então o Eterno nos deu o Espírito do seu Filho deu o Espírito de Aux para nós o qual clama Abba Pai então o Espírito que intercede por nós com gemidos e inexprimíveis é Iaush é o Filho do Eterno por quê homens? porque não existem dois intercessores há um só mediador há um só intercessor entre o Criador e os homens Iaush o Mashiach então esse Espírito aqui que intercede por nós com gemidos e inexprimíveis é o Espírito do Filho do Eterno vou te provar isso agora leia o versículo 34 agora olha o que diz aqui agora no mesmo capítulo nós lemos Romanos 8, 26 agora vai ler Romanos 8, 34 quem é que os condenará? Cristo Iaush Iaush o Mashiach Iaush aquele que morreu ou melhor que ressuscitou aquele que está direito do Pai é que intercede por nós então qual é o Espírito que intercede por nós com gemidos e inexprimíveis? Romilus Iaush o Mashiach a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo que não tem o Espírito do Mashiach não pertence a ele então o Espírito que intercede com gemidos e inexprimíveis é o Espírito do Filho caiu por terra? vamos lá agora os pastores meu amigo sabem nada está tudo embriagado com o vinho da Babilônia e está querendo embriagar você mais ainda aí eles dizem assim ah mas lá no livro de Lucas quando Iaush foi batizado apareceu o Espírito em forma de pomba ali estava a trindade o Pai falou do céu eis meu filho amado e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba meu amigo ali não tem nada de trindade pomba é pessoa ali o Eterno estava ungindo a Iaush com o seu Espírito com o seu poder para ele poder fazer a missão para ele poder pregar ele foi ungido então ali o Eterno estava ungindo a Iaush ele não estava mostrando a trindade o Espírito ali descendo em forma de pomba é o poder do Eterno não é uma terceira pessoa vamos lá então veja bem são várias passagens que mostram eles viram e falam assim ah mas a escritura diz que o Espírito Santo ele entristece está lá no livro de Efésios que ele entristece então se ele entristece ele é uma pessoa diz que ele conhece as coisas do Eterno então se ele conhece ele é uma pessoa tinha um pastor aqui do André Lama na Sona quando eu frequentava ela 20 anos atrás que eu falava Romilson mas lá diz que o Espírito Santo conhece as coisas do Criador é então peraí vamos pegar a passagem onde ele está falando isso 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11 diz assim a nós porém o Criador revelou pelo Espírito pois o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as profundezas do Criador até as profundezas de Deus quem pois dentro dos homens conhece as coisas do homem senão o Espírito do homem que nele está da mesma forma o que está no Criador ninguém o conhece senão o Espírito do Criador veja bem o meu Espírito o Espírito do Romilson que eu tenho o Espírito e você também tem o Espírito aqui está dizendo que o meu Espírito conhecendo as minhas coisas meu Espírito é eu mesmo não é outra pessoa além de mim o Espírito do Eterno conhecendo as coisas do Eterno ele não é outra pessoa além do Eterno aqui está dizendo que o Espírito do homem que no homem está o Espírito do Criador que nele também está conhece as coisas dele o Espírito do Criador conhecendo as coisas do Criador é o próprio Criador o Espírito do Romilson conhecendo as coisas do Romilson é o próprio Romilson então ele diz ah meu Espírito Santo também se alegra é mas a Bíblia também diz que Maria falou assim, o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Espírito se alegra no Criador o meu Salvador, o Espírito de Maria se alegrando é a própria Maria, você não pode separar o Espírito de Maria e fazer do Espírito de Maria mais uma pessoa além de Maria, igual os padres e os pastores fizeram, os padres e os pastores pegaram o Espírito Santo, transformou ele em mais uma pessoa além do próprio Eterno o Espírito Santo é uma extensão do Eterno, é uma extensão da sua divindade o Espírito do Eterno, o Eterno está lá no trono através do Espírito de Deus, ele vê tudo, em toda a Terra então o Espírito Santo não é mais uma pessoa além do Eterno, é como essa luz que eu estou debaixo dela aqui agora a luz clareia tudo, o foco da luz está lá em cima, o foco está lá em cima o Eterno está lá sentado no trono, de lá a luz dele vem, a glória dele vem, o Espírito dele vem é tanto que o Espírito Santo é a glória do Eterno que a Bíblia diz que o Eterno ressuscitou o seu Filho por meio do seu Espírito, e no livro de Romanos capítulo 6, diz que ele ressuscitou o seu Filho por meio da sua glória, mostrando que a glória do Eterno é o Espírito Santo, tudo é um só tá me entendendo? então veja bem, caiu por terra, é o Espírito entristecendo, é o próprio Eterno e se entristecendo, no livro de Provérbios que o Espírito do homem se entristece está lá no livro de Provérbios, está narrando lá que o Espírito do homem se entristece, aqui ó deixa eu achar pra você aqui ó Provérbios 18, 14 o Espírito do homem também entristece, Isaías 57, versículo 15, o Espírito do homem também se entristece, está falando que o Espírito do homem entristece, mas o Espírito do homem entristece no próprio homem por quê? porque o homem, ele é a imagem e semelhança do Criador o Eterno, está lá sentado no trono tá, o Eterno também tem uma alma o homem também tem alma por isso que o Eterno disse, eis aí meu filho amado em quem a minha alma se comprasse mas a alma do Eterno é o próprio Eterno, não posso pegar a alma do Eterno e transformar ela em outra pessoa além do Eterno eu não posso pegar a minha alma e transformar ela em outra pessoa além de mim não, porque ele gasta as três partes minhas pra formar a minha pessoa meu corpo, minha alma e meu Espírito o que que eles fizeram? eles pegam o Espírito do Eterno e transformou em mais uma pessoa além do Eterno, aí o Eterno fala assim, eis aí meu filho amado em quem a minha alma se comprasse colocarei sobre ele o meu Espírito o Espírito é dele então a Bíblia diz que, no livro de Mateus Lucas diz que Ial foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, quem gera é o pai, não é o pai então diz que lá ele foi gerado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo é o pai dele e o criador Ial também é o pai dele então ele tem dois pais? não é porque Ial, o Eterno o pai, gerou por meio do seu Espírito Santo ele só tem um pai que é Ial, o Eterno então, num texto fala que quem gerou foi o Espírito Santo no livro de Hebreus fala que quem gerou foi o pai então ele tem dois pais? não ele tem um pai só, que é Ial como é que o Ial gerou dentro do ventre de Maria? por meio do Espírito dele, que é o Espírito Santo entendeu? por isso que a Bíblia diz também que quando eu fazia milagre, eu fazia por meio do Espírito Santo e aí, no livro de Coríntios fala que o Eterno estava em seu filho reconciliando o mundo consigo mesmo o pai estava no filho reconciliando o mundo consigo mesmo como é que o pai estava no filho? por meio do Espírito dele, que é o Espírito Santo aí os pastores dizem, ah irmão, mas lá na Bíblia está escrito que todo aquilo que blasfemar contra o pai tem perdão contra o filho tem perdão mas contra o Espírito Santo não tem perdão meu irmão, não tem nada disso na Bíblia registrado na Bíblia está registrado assim, quem blasfemar contra o filho tem perdão contra o Espírito Santo não tem perdão a palavra pai não aparece lá, por que homens? porque o Espírito Santo ali é o pai mas os pastores ouvem, eles é igual papagaias ouvem falando e que é irrepetido, eles não correm na Bíblia e verificam não na Bíblia não aparece a palavra pai lá está escrito assim, o filho falando, todo aquilo que blasfemar contra o filho contra a minha pessoa, será perdoado mas contra o Espírito Santo não será perdoado por que homens? porque o Espírito Santo que estava ali em Alcha, é o pai dele por isso que a Bíblia diz que o pai estava no filho reconciliando o mundo consigo mesmo então eles estavam blasfemando contra quem homens? estavam blasfemando contra o pai porque o pai é o Espírito Santo que estava ali tá entendendo? tudo babilônia que eles fizeram para confundir a sua cabeça por isso que lá no Velho Testamento, quem blasfemava contra o Eterno não tinha perdão por quê? porque blasfemar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o pai tudo é a mesma coisa, os dois é o mesmo tá entendendo? então o filho virou e falou assim olha lá no Velho Testamento você não aprendeu não que quem blasfemava contra o Eterno era pedrejado, morria você está blasfemando contra ele que está em mim que é o próprio Espírito Santo então irmão, não vou estender mais aqui não porque senão vai prolongar muito o vídeo só estou derrubando por terra e mostrando para você que não existe a trindade sai fora dessa babilônia meu irmão sai fora desse vinho que eles embriagaram você só vai subir no arrebatamento quem não está com esse Deus na sua fronte por que a prostituta está com a trindade? fala que ela está com esse mistério na fronte na fronte significa no entendimento é no entendimento eles aprenderam essa doutrina maligna e lá no Apocalipse 14 diz que na testa do vencedor está o nome do pai e do filho na fronte, na fronte é onde? no entendimento eles têm no entendimento quem é Yau e quem é Yau então é no entendimento tira isso do seu entendimento tira essa doutrina da sua mente seja liberto seja liberto no nome de Yau fique na graça e na paz do Eterno e aí e aí e aí e aí Obrigado.